Olá pessoal, muito bem-vindos ao novo vídeo aqui no canal. Bom, mais uma vez eu trago para vocês as máscaras de proteção e vendo alguns comentários, as pessoas estavam pedindo para ter ideias de como fazer a máscara, mas só que à mão, porque algumas pessoas não têm a máquina de costura. Então, eu resolvi trazer essa mini aula aqui para vocês de como costurar à mão. Então, essa máscara é igual à máscara do vídeo 1 que eu fiz. Lá tem o molde e tudo. É só vocês darem uma olhadinha no canal. Você vai pegar aquele molde lá e vai fazer as mesmas coisas que você precisa, só que aqui você vai cortar e a gente vai fazer à mão normal, sem a máquina. Dá para fazer normalmente, gente. Só dá um pouquinho mais de trabalho, de repente, mas nada demais também. Vocês vão ver no vídeo de hoje que dá para fazer com muita tranquilidade. Claro, né, gente? Como todos os vídeos. Olha, vou mostrar para vocês, então, o que a gente vai precisar. Os tecidos, aqui, claro, a linha e agora a agulha para a gente costurar, tá? Fica aqui uma agulha. A linha preta para combinar aqui com o tecido, elástico, tesoura e, claro, o tecido de algodão com um forrinho. É igualzinho o molde do vídeo 1, tá, gente? Então, é bem fácil mesmo. É só vocês darem uma olhadinha lá no molde e tira um print lá ou tira uma foto da tela, corta e volta aqui para vocês saberem como costurar. Ou a gente assiste tudo isso e depois vocês pegam o molde lá. É bem fácil. É só procurarem aqui no canal. Eu fiz lá com a máquina de costura e aqui hoje eu vou fazer para vocês, então, a mão. Bom, aqui a gente tem um forrinho de um tecidinho mais grosso e aqui na frente um tecido de algodão mais simples. Você pode já começar a costurar junto já o forro com a parte, já essa parte aqui e fazer igual lá da máquina. Ou você pode separar, né? Como eu faço. Eu vou fazer separado, gente, porque eu prefiro, acho que fica mais bonito, um acabamento melhor. Eu sou muito detalhista e daí eu prefiro fazer assim. Então, eu vou juntar a parte bonita com a parte bonita desse tecido e é muito importante que eles estejam bem certinhos mesmo, ó, para ficar legal. Vamos colocar aqui a linha na agulha. Deixa um pedaço grande, assim, de linha. E vamos lá. Aqui, nessa partezinha aqui, a gente vai entrar. E como eu tinha feito o nozinho, seguro ali. Aqui eu vou dar mais umas passadas. Eu acho que é legal a gente fazer aqui para não escapar, ó. Ó. Duas vezes, tá bom? Já para a gente dar uma prendidinha. Bom, existem vários métodos para você costurar a mão. Você pode continuar fazendo esses pontos que eu estava fazendo aqui. Porém, eu acho mais fácil a gente fazer dessa forma aqui. Você também pode fazer igual a máquina de costura faz. Eu acho mais fácil. Então, agora, com a agulha desse lado de cá, olha, você vai fazer pequenos zigue-zague, ó. Você vai entrar e já sair. Sempre deixando o mesmo tamanho de espaço, tá? Aí, quando você passar aqui, você já uniu, ó. Um lado com o outro, tá? É legal se você fizer bem fechadinho, porque assim evita que qualquer partícula de pó, ou qualquer poeira, ou qualquer coisa, entre na máscara, tá? Então, quanto mais fechado você fizer, melhor é ele. Depois que você estiver fazendo esse lado, eu recomendaria você voltar e preencher esses espacinhos aqui que ficam entre eles, tá? Para você fechar bem. Então, você faz todo esse lado e volta fechando esses espacinhos. Vai deixar eles mais fechados e mais seguros. Como eu disse para vocês, então, eu fiz e completei os espacinhos que estavam faltando aqui. Ó. Então, essa parte da máscara tá pronta, que é a parte externa. Ficou bem fechado, não tem nenhum ponto aberto. Tá bem? Tá pronta aqui essa parte. A gente vai fazer a mesma coisa com o forro. E depois a gente junta ele aqui nessa parte, tá? Aqui a gente poderia até ajustar melhor, porque na máquina eu ajusto, mas não tem como na mão fazer esse tipo de coisa. Vai ficar assim, então. Tá bom. Vai ficar bonito também assim. A máscara eu uni, gente. Não precisei... A parte do forro aqui, essa parte da máscara do forro. Eu não precisei unir tanto quanto essa daqui de fora, porque ele não vai ficar aparente e ela já é mais grossinha. Não precisa, tá? Agora, nós vamos só unir uma parte com a outra, bem certinho. E nós vamos costurar aqui, então, toda a volta. Como se a gente estivesse costurando com a máquina de costura, nós vamos fazer toda a volta da máscara. Dei, começando por aqui, vindo aqui, tá? Então, já costurei. Já tá tudo mais em ordemzinha. Agora, a gente pode fazer esse acabamento, que é só dobrar aqui, ó. E costurar também. O que vai deixar ela mais estruturada, mais firme. E também com acabamento legal. Ela vai ficar melhor. Você vai dobrar aqui e fazer toda a volta assim. Se vocês não quiserem, vocês já podem dobrar aqui também, ó. E é só colocar o elástico, tá? Ó, gente. Eu fiz toda a volta. Essa partezinha aqui, não. Aqui, a gente vai dobrar assim e dobrar mais uma vez. E aí, não precisa costurar naquela jeito. A gente já costura aqui só uma vez. Fica muito melhor a máscara com o acabamento. Então, eu recomendo vocês fazerem sim. Aqui, a gente vai costurando aqui e a mesma coisa do outro lado. Com a ajuda do alfinete, a gente vai passar o elástico por entre aqui. O elástico tem mais ou menos de 20 a 30 centímetros. Vocês testem primeiro na orelha de vocês. Cortem se precisar um pouquinho. E aqui, em vez de costurar, a gente vai dar um nó. Duas vezes um nó. Aqui eu peguei um de 30 centímetros, porque ficou bom pra mim, gente. Então, vocês podem pegar um de 30 também. Se achar que tá muito grande, vocês cortam, tá? E a máscara tá pronta, gente. A parte do nó, a gente coloca pra dentro. Corta um pouquinho aquele espaço que sobrou. E é a máscara igual do vídeo 1 que eu fiz aqui, mostrando pra vocês. Só que é costurada à mão. Então, é possível sim costurar à mão. Vocês não precisam de uma máquina de costura. Embora a máquina faz as coisas serem mais rápidas e mais fáceis. Mas ficou muito bonita também. Muito certinha. Protege também. Da mesma forma que a máscara do jeito 1. Mas como eu disse pra vocês, gente. Eu não tenho certeza de que protege contra vírus nem nada. É só uma ideia pra vocês mesmo. Utilizarem, se precisarem. Não houverem máscaras necessárias aí pra proteção de vírus, etc. Espero que tenham gostado, gente. Deixa o seu like, o seu curtir. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau.